Oh, Leudo! Olha o que eu achei! Pio, olha! Um monte de mamão, banana e um litro de champanhe! Liga lá o copo, meu! Olha aí! Quem foi botar isso aqui, hein? Oh, cababeste! Bem lacradinho, olha! Tá aí, o Gabriel, vai! E lia! Oh, pai! Vai com uma macumba dessa ou não? Eu vou só filmar mesmo! Tá aí! Ah, pô, deixa pra... Mas que é macumba mesmo! Vixe Maria! Vixe Maria! Vixe Maria! Vai lá em cima! Isso é macumba! Ela tá comendo banana! Fia, macumba com banana, olha! Ah, que gota séria! Essa é uma coisa do couro do inferno, mano! Eu como tudo, hein? Tá madura? Oh, porra boa! Oh, sim! Pega açudinho, mano! Oh, beijo do caralho! Vem botar essa macumba, né? Tu mais dentro! Nós... Tu atrás é todo mesmo! O ano que tem que nós como todinha! É bom, moleque! Um champanhe com banana! De macumba! Tchau, galera! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu!